Vai, Davi. Só na caixa. Aí o inteligente se muta pra ler. O professor, na onde que eu vou ler? Davi, Davi, Davi. Davi, você tá mutado. Desmulta, Davi. Professora. Livro de RPT ele se mutou. Você está mutado. Você está mutado. Me perdi, onde eu estava? Começa de novo que você estava mutado. Primeiro e segundo? Primeiro e segundo. Tá. A cultura popular emerge das tradições e dos costumes de um povo. Fazem parte delas manifestações culturais das quais as pessoas de um grupo social partem. Eu vou. Trafo. É? Coisas de internet. Não pode, cara. Matéria sobre qual cultura popular se constrói é o cotidiano das pessoas e os modos que desenvolvem para se relacionar com o mundo e a realidade. Isso. Tiago. A última mutada. A três e a quatro? Ou só a três? Não, só a três. Tá. O comportamento, os conhecimentos, as crenças e tradições, a relação com o ambiente e com a realidade são representados por meio de diversas formas de linguagem e expressões artísticas. O folclore, a dança, a música, festas, artes plásticas, a literatura, etc. Isso. Na literatura, há gêneros textuais intimamente ligados à cultura popular, como a fábula, os contos populares e as lendas. Há ainda gêneros que dialogam com a cultura popular e se aproximam de suas temáticas ou formas de representação característica. Pesta atrás, roteiros de filmes, textos narrativos, como romances e contos, etc. Eu leio o quinto. Por ser a expressão da identidade de um povo, a cultura popular está em constante transformação. Pesquisadores brasileiros se dedicam ao estudo e ao registro de manifestações de nossa cultura popular. Grande escritório escritores como Câmara Cascudo Ariano Suassun, Mariano 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 Mário de Andrade e Edson e Edson Carney. Produziram a extensão a servo dessas manifestações e até hoje o trabalho desses autores serve como referência para conhecermos as tradições da cultura popular brasileira. Isso. Caio. Opa! Está me escutando? Sim, perfeito. É possível acessar diversos registros de manifestações de nossa cultura popular? No site Tesouro de Flowcore e Cultura Popular Brasileira onde são disponibilizados diversos materiais como vídeos, áudios, fotografias e publicações periódicos pertencentes aos servos especializados da Biblioteca Amadeu. Amaral é do Museu de Flowcore e Edson Carneiro localizado na cidade do Rio de Janeiro. Acesse e confide www. Certinho, pessoal. O texto fala sobre as culturas populares, de onde elas nascem, quem são os principais escritores que organizaram a cultura popular em muitos. É só aí mais um conhecimento, mais um acréscimo para vocês. Se fosse lá onde nós vamos ficar na sala, eu estava acabando uma boninha no Davi, que ele estava dormindo. Por que você ia fazer isso? Ele é tão bonzinho. Não, porque ele travou assim dormindo. quem que entrou agora para falar bom dia foi o João Paulo ou o João Vitor? João Vitor entrou agora, né? Bom dia, João Vitor. Então, vamos. Foi o João Paulo? Foi o João Paulo? Não lembro agora. Foi o João Paulo ou o João Vitor? Página 140, pessoal. Tem alguns exercícios. Eu espero que vocês tenham lido aquela outra... Dá uma olhadinha só na página 129. Eu espero que vocês tenham lido para poder fazer as tarefas, né? Leram? Quem sabe para mim que conta a historinha da página 129? Eu não li. Eu não li. Como é que faz a lição sem ler, né? Aí sim. Então, vamos ver. Cadê o bom aluno que vai resumir para mim? É, o do sapo, o tarô, o bequê e o caim e a meia. Quem vai contar para mim? Página 129. Eu posso ler o texto para quem não leu? Não, de jeito nenhum. É muito grande. Eu quero que você conte com as suas palavras o texto. Ele é bem curtinho. Não, não. Não? João Otávio vai contar o texto para nós, João Otávio? Você lê o texto, João Otávio? O texto é bem simplesinho. O tarô, o bequê é um sapo. E, canhame é uma lenda indígena, tá? E, canhame é um pai da floresta. O tarô, o bequê, ele quer se transformar em gente. Ele quer deixar de ser sapo. Mas aí a história não termina, tá? Ela não sabe se ele virou sapo ou não. Só isso. Então, todo esse texto aqui é um roteiro de uma peça teatral. Por isso que os nomes dos personagens aparecem com letra maiúscula, tá? Então, o cara se veste de sapo. É, o sapo queria se transformar em gente. Ele cansou de ser sapo. Não, mas pra ele fazer um teatro, vó, tinha que... Ah, tá! Pra ele fazer um teatro. Eu tava fantasiado de sapo. Dá uma olhadinha na página 132 que tem a foto dele. Ó, 132. cena da montagem da maravilhosa história do sapo tarumbequim. Aí tem um índio e tem aí um suposto sapo. Cadê o sapo? Então, cadê o sapo, né? Então, ó, esse texto aqui da T733 é um roteiro. Aí, sobre esse roteiro, vem agora os exercícios. Exercício número 1. Observe a pontuação final das frases no trecho a seguir. Olha, pra não ter que copiar, pra não ter que ler tudo de novo, é só observar a pontuação. Lá a primeira fala termina em ponto final, depois ponto final. Tá, o que tá acontecendo aí? Ó, parou a BQ, Vitória Resto, e tal, tal. Letrinha A. O que acontece na cena? O que acontece nessa cena aí? Qual é a conversa deles? Então, ó, página 140, exercício 1. O que que eles estão conversando aí? Leia com os olhinhos de vocês rapidinho e vocês vão entender. Cadê o negócio? Página 740, o retângulo rosa. Olha lá, tem uma parte que o canhaneiro fala assim, a penúltima fala. Mas que saco mais teimoso, está bem, já que é isso que você quer, vamos lá. Nunca virei bicho ingente, assim, de vontade própria. Tu não tá querendo roubar nenhuma cunhantã por aí, não, né? Aí o tarôbeque fala, juro que não, mas o senhor não está pensando me mandar esperar para alguma cunhantã me beijar. Cunhantã é menina, menina ou moça. Isso é lenda de branco, não dá certo. As mulheres morrem de medo de saco. Quando elas me enxergam, é aquela correria, gritos, parece que viram até jurupari na terra. Jurupari é o diabo para eles, tá? O que acontece na cena, então? O canhamei está pedindo para se transformar em gente. Ele já é sábio, ele quer virar gente. Pedindo para se transformar em gente. Pode colocar essa resposta bonitinha aí, não, né? Certinho? João Paulo, João Vitor, Murilo, todos acordados? Sim. Sim, então tá bom. Sim. Só para confirmar, Sá. Só para confirmar, o Murilo vai para a aula de matemática e ciências? Se o Murilo vai o quê? Participar da aula? Vai para a aula de matemática e ciências? Vai, né, Murilo? Ciências é correção. Vai, né? Olha lá, ele tá animadíssimo, você percebeu o grau de animação dele. Ô! Se não entrar, já sabe. Ô, Murilo, e como que nós vamos fazer com as tarefas, Murilo? Você vai colocar tudo em ordem? Vou. Ah, não vai, né? Ah, não vai, tá doido. Vai, sim. E aí, tudo que ele perdeu? Nunca era vida. Ele vai colocar lá. Murilo, se você tiver alguma dúvida, você pode me chamar que eu te ajudo, tá bom? Eu não tô entendendo nada, avó. Eu me perdi, que aqui eu vou... Olha no chat. Eu tava olhando ciências? Calma aí, onde eu tava? Página 140. 1A. 139, 140, avó. 1A. O que acontece na cena? Olha lá no chat. Canhame está pedindo pra se transformar em gente. Só isso. Canhame é o nome do saco. Eu tô travado? Não, perdão, gente. É Taroubeque. Apaga, apaga, apaga. Eu fiz de propósito pra vocês apagarem. Sei, sei. Verdade, Caio. Verdade. Vocês não acreditam, né, Mi? Isso, agora sei. Só apagar, só. O quê? A de baixo que está certa, a de cima está errada. Eu fiz de propósito pra ver quem tava prestando atenção. Eu tava, né? Ah, não falou, né? Não falou. Então, vamos ver. Quem parou de ler aquela hora? A Maria já leu, o Caio já leu. João Vitor Nunes. Por favor, João Vitor. Um B. Ih, vai lá, chão. Não, deve estar assustando com as fantasmas. Observe o contexto. Não serve. Não. Não. Tá certinho, João. Um B. Observe o contexto. O áudio dele tá bugado. O áudio dele tá bugado? O B. Ah, tá certo. Observe o contexto em que são usados os pontos de exclamação. Veja o exemplo abaixo. Tá do BQ. Mas é isso que é bacana. Caim e Amê. Bacana que nada. É muito trabalhoso. E, além do mais, é cada um por si. Tá pensando que é sempre fácil ser gente? Que efeito esse uso provoca? Ou seja, em outras palavras, pra que que serve o ponto de exclamação quando ele fala assim? Bacana que nada. Vamos ver. Quem dá uma resposta? Ele está surpreso. Ele está surpreso. Muito bem. Então, ele está surpreso. E torna a afirmação mais enfática. O que que é isso? Enfática? Eu lembrei de que é Belote. Com certeza, Cori. Você vai ter um 11 de média. O que é? Então é fora. Todas as tarefas perfeitas. Tudo bonitinho. Uma gracinha, Cori. Preciso falar disso pra sua mãe. Obrigada. Tá faltando a coletividade minha? Não. Do modo que eu tirei, você não torna. Ai, calma. Nós estamos no Bimestre novo. Agora nós estamos em agosto, setembro. Então vai. Você nem me avisa. A gente vai saber o que você está falando. João Paulo Nunes. Vamos lá, João Paulo. Seu áudio está bom, João Paulo? Vou. Espera aí, Fô. Espera aí. Fô. Falta de pagar desse mês por causa das notas, tá? Ah, é? Falta de pagar a mensalidade desse mês. Vamos lá. João Paulo, você está com som, João Paulo? Não. Dois. Observe agora o uso do ponto de interrogação nos mesmos trechos destacados na atividade anterior. A. Em quais falas o ponto de interrogação indica que o personagem espera uma resposta para a sua pergunta? Então volta lá no quadrinho roxo, no quadrinho roxo grandão, onde é que ele fala alguma coisa que está esperando uma resposta? Vou dar a resposta para vocês, senão eu vou ter que ler tudo de novo. Quando ele fala assim, ó, que tal Vitória Régia? Olha, então, exercício 2. Quando ele fala, Vitória Régia. Quando ele sugere isso, ele está na realidade esperando uma resposta, ele já acha que a outra pessoa vai dar a resposta para ele. Vocês perceberam que todos os exercícios aqui são sobre pontuação, não é, pessoal? Uso de ponto final, de ponto exclamação, de ponto de interrogação. com essa onda de WhatsApp e tem gente que não coloca ponto de interrogação em nada, né? Também não usa letra maiúscula às vezes. Eu não vou começar a aceitar, não aceitar tarefa que comece com letra minúscula. Vó, só para você perceber, alguém mais na aula da avó vai fazendo assim, tipo, ela vai falando, 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 eu só vou apertando cinco segundos, cinco segundos, cinco segundos. Para poder fazer exercício? Não vou falar, então. Só vou responder, então, na aula. Vocês vão ver. É, porque, tipo assim, você fala assim, você lê o texto. Mostra. Eu estou afim de ver o texto. Ah, daí você pula. Tudo bem, o importante é ver. Como é que vocês veem? Eu não sei o que fazia isso. É, todo mundo faz, né? Vocês estão me pulando, vocês estão me anulando. Vocês vão ver. Só para o problema. Para a pausa, não cabe. Você escreveu uma aula inteira para o qual usar você. Nossa, 2B, pessoal. Quem está abogado? O meu áudio. O meu áudio. O meu áudio é abogado. O meu áudio é abogado. Eu vou sair e vou entrar de novo. Tá bom. 2B, em quais falas o ponto de interrogação indica apenas um questionamento, uma dúvida da personagem? Nossa, você não vai nem esperar o forno. Não, eu estou fazendo aqui. Murilo saiu e está entrando de novo. Então, volta no quadro roxinho de novo, no quadro grandão roxo. Onde é que tem um ponto de interrogação que quer dizer realmente uma pergunta? Vou te dar um... Vou colocar o exemplo aqui para vocês já. O que é o Vitória Hélio? Não, esse foi na A, agora é na B. Está pensando que é fácil ser agente? Nunca me deixou, gente. Está pensando que é fácil ser agente? Isso. isso. Então, o que o exercício quer mostrar? Que às vezes o ponto de interrogação, você já tem até a resposta, mas mesmo assim, você faz uma pergunta ou realmente você quer uma resposta e faz uma pergunta. Isso a gente já sabe, No nosso dia a dia, a gente já está cansado de saber isso. Exercício 3. Tiago, lê para nós, Tiago, por favor. 3? 3. Tem que ver o quadrinho roxo também, Tiago. Ok. Observe nas falas a seguir o uso das reticências. Para o beck. Ai, ai, ai. Meu paizinho, agora não posso mais parar. Tenho pensado todos esses dias. Tenho olhado para a minha pele. Não posso mais ver esta minha pele cheia de rugas que se confunde na lama. Ai, ai, ai. Canhame, eu terei com quem conversar. Vai. Arma, arma tua, maquira, ali naquele pau. Acende a fogueira, procura dormir. Amanhã terás muitas surpresas. Isso. Maquira é rede, tá, pessoal? Então, Canhame fala para ele dormir um pouquinho, né? Para ele acender a fogueira e tal na rede. Perguntinha A, Tiago, qual é? Na fala de qual personagem as reticências indicam? Interrupção de um pensamento para que haja uma continuação depois. Então, veja, você tem reticências na fala do tarô beckê, lá na terceira linha, depois você tem reticências na quinta linha também, depois de procura dormir. Em qual delas é uma pausa que ele vai falar depois mais alguma coisa? Na quinta linha? na fala de Canhame. Certinho, Tiago. Vou me lembrar disso. Tiago, tem que ficar mutado. 3B, prolongamento da fala que será continuada depois. Na fala de Carô beckê. Pessoal, vocês leram o texto, né? Claro. Que não, né? Depois fica fazendo perguntinha de quem típica de quem... Oh, perdão, não era 3B, não, é 3A, tá? Errei de novo. É 3A primeira bolotinha e 3A segunda bolotinha. Agora que vem a 3B. Como aí, vó, então? Ó, 3A, tem duas bolotinhas. Na primeira bolotinha, você escreve na fala de Canhame. Na segunda bolotinha, você escreve na fala de Tarô beckê. Vó, você gostou da minha leitura complementar? Da semana... Ah, do vídeo? Depois do vídeo? Depois do vídeo eu não vi ainda, estou com as minhas tarefas atrasadas. Meu Deus. Professora. Professora. Nunca tive tanta tarefa pra corrigir. Mas eu... eu vou complementar pra que nota? Leitura complementar. É pra português. Pronto, sabe por que você tem tanta lição? É. Pra corrigir? Por quê? Eu vou te falar um negócio, eu vou te falar um negócio pra te ajudar. falha pra mim. É só você não passar muita lição. Verdade, né? Sabe que eu não tinha pensado nisso, viu, Cláudia? É, professora. Não vai ser o meu nome de hoje. É, vou... Vai precisar promudir nenhuma lição nossa. Nossa, eu vou começar a diminuir as lições que daí eu não tenho tanto serviço, né? Mas pode deixar... Hoje eu coloco minhas lições em ordem. Vamos, que vamos. Pode falar. que você é boazinha com o sétimo ano, só a professora Rafa que vai. As lições são todas iguais. Mas vou adiante com a gente com o sétimo ano. Por semana são duas lições de português, uma de leitura complementar. Mas na escola, você deixa eles mexer no celular. Aí quando a gente vai mexer, você fala que é diretor, eu não deixo. Mas eu deixo você. Eu deixo você. Agora tem que fazer uma figurinha da vó da amizade, sim. Eu vou, lembra da figurinha que eu costumo assim, ó? Você ficou assim na aula, ó. Aí eu fiz uma figurinha sua. Aí, então vamos. que saudade da escola. Que saudade da escola, João Otávio. Será que a gente volta assim? Ah, não sei. Ah, não saudade de estudar, só de ver o sinal. Só de ver os amigos, né? Isso é verdade. Então vamos fazer a 3B e a gente termina. Levinha B. Leia em voz alta outras frases do texto que têm reticências, observando a entonação que você dá a elas. Em seguida, leia-as novamente, mas como elas se terminassem com um ponto de exclamação. Que diferença você observou em sua maneira de ler? Existem frases que terminam em reticências que elas dão a ideia de surpresa, mas outras dão a ideia de suspensão de pensamento e interrupção. É isso que eu vou escrever aqui, tá? Bem resumidinho. Nossa, tudo isso, meu Deus! Não, bem resumidinho. Rapidinho, rapidinho. Isso, aguarde, aguarde, aguarde. Fala o comecinho pra mim. Algumas frases com reticências. Ah, já começou mal. Pronto. Prontinho. Resumiu o máximo, hein? Ah, foi o máximo que eu reduzi. Algumas frases com reticências dão a ideia de interrupção de pensamento. E outras dão ênfase. Ênfase quer dizer o quê? Dão mais força pra falar. Só pra ajudar vocês, já vou colocar a resposta do 4 aí. Olha, que difícil. Nossa, que difícil, professora. Que difícil. Nossa, eu achei que era, tipo, a 4A mesmo. Ah! Tipo, a pergunta... 4A, não achei. É 4A. Meu Deus, que resposta, hein? Olha, pra vocês ficarem mais bonzinhos ainda, dá pra colocar 5A. Nossa! É só copiar. É porque tá acabando o tempo, por isso. Ah, entendeu. Entendeu? Aí dá tempo de terminar a página 142. Pronto. Olha lá. Nossa, professora. Você viu que é rapidinho? Nunca fizemos uma página inteira. Tão rapidinho. Aí terminamos. Olha que beleza. Pronto. Pronto. Se não der tempo. Porque, é... Tipo, o nosso intervalo era pra ser 10 horas, né? É. Só que liguei. 10 horas a gente tem aula. Quando que a gente vai ter recreio? 10 horas. Ah, chuteação. Eu tinha o tratamento certinho, né? Agora não tem mais nada. Então, mas você pode fazer o recreio nesse horário de homework, por exemplo. Das 8h às 8h40 é uma aula. Aí, das 8h40 até 9h20, você vai lá pro recreio, ué? No recreio, eu não vou dizer nada, né? Cor, deixa eu dizer uma coisa. Se você quiser comer uma pizza inteira, você pode, quando você tá vendo a aula, tá? É só você desligar a câmera e não fazer barulho na hora de ficar mastigando. Na aula da de rafa, não pode. Essa é boa. Agora a gente pode comer na aula. Antes não podia. Antes não podia. Você pode até... E agora ser obrigada a usar o celular, né, Tiago? Você tá vendo como são as coisas, né? Não. Não. Então. Antes não podia. Não podia celular não. E agora ser obrigada a usar o celular. Pronto. Vai, deixa eu parar de gravar. Não, 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 pera aí. Pera aí, um segundo.